A reedição da final do ano passado é o grande destaque do sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões realizado esta sexta-feira. Além do Real Madrid-Juventes, o sorteio editou ainda um duelo inglês entre o Liverpool e o Manchester City de Bernardo Silva. O Barcelona de André Gomes, Nelson de Semed e Lionel Messi vai discutir com a Roma um lugar nas meias de finais. E por fim, o Sevilla de Daniel Carriço tem pela frente o Bayern de Munique.